Em Poços de Caldas, um homem foi atropelado na tarde deste sábado, dia 17, quando parou para prestar socorro ao ver um acidente de trânsito. Os bombeiros e o SAMU foram informados que havia ocorrido um capotamento de um veículo Fiesta na avenida Venceslau Brás e que uma pessoa, ao parar para prestar ajuda ao motorista do carro, acabou sendo atropelada. Segundo ainda a Polícia Militar, o homem foi prestar ajuda ao motorista do Fiesta e foi atropelado por um Fusca. A vítima do atropelamento foi socorrida em estado grave, levada para Santa Casa. Já o motorista do carro que capotou foi socorrido consciente. O ocupante do Fusca teve que ser retirado do local, pois segundo a PM, algumas pessoas estavam revoltadas, porque teriam pedido para que ele diminuísse a velocidade em razão do acidente que havia acabado de acontecer.